Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. A chuva trouxe preocupação também com relação ao nível dos rios e o risco de novos desmoronamentos. Choveu mais de 100 milímetros em cidades das regiões noroeste, dos vales e da região metropolitana. Aqui em Porto Alegre, em 12 horas, choveu o que estava previsto para o mês inteiro. Ontem, o Guaíba tinha chegado ao menor nível desde o início de maio, mas hoje voltou a subir e está em 3 metros e 91 centímetros. Ainda acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Alagamentos foram registrados em diferentes pontos de Porto Alegre. Nós estamos, nesse momento, na zona sul da cidade, no bairro Ípica, e essa rua está completamente tomada pela água. Apenas veículos maiores e barcos que estão trabalhando nos resgates conseguem passar por este local. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais duas mortes por leptospirose no estado. Dois homens moradores de Porto Alegre e Cachoeirinha. Ao todo, foram quatro mortes e 54 casos confirmados. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou um fechamento das comportas do sistema de proteção contra enchentes, que estavam abertos. E as aulas foram canceladas amanhã em Porto Alegre e em mais cinco cidades. Segundo a última atualização da Defesa Civil, 163 mortes foram confirmadas aqui no estado, 64 pessoas seguem desaparecidas e mais de 65 mil pessoas estão acolhidas em abrigos aqui no Rio Grande do Sul. A preocupação, neste momento, não é apenas com a elevação do nível dos rios. Como nos conta a repórter Fabiana Lemos. Olá, boa noite. Agora até pessoas que moram em partes mais altas de Porto Alegre enfrentam alagamentos. O sistema de drenagem não deu conta da chuva e devolveu água para as ruas. E daí a água veio com pressão. Olha só a cena que a gente viu pelas ruas. Veio com uma força que arrancou tampas de bueiros. As ruas encheram rápido, avenidas movimentadas ficaram alagadas e veículos tentavam escapar na contramão e pelas calçadas. Essa foto mostra que a água de um bueiro até ultrapassou a altura de um carro. A correnteza do Arroio Sarandi, um canal que atravessa o bairro, derrubou parte de uma avenida. Grupos de voluntários voltaram a receber pedidos de socorro. E estão mobilizados de novo com barcos para resgatar pessoas e animais em áreas alagadas. O que a gente acompanha aqui em Porto Alegre é uma situação de desespero. Sentimento de quem já estava limpando a casa e voltou a enfrentar alagamentos. E de pessoas que nunca imaginaram que a água poderia chegar em partes mais altas da cidade. Bonner, Renata. É impressionante. A chuva de hoje inundou bairros que ainda não tinham sido atingidos nessa enchente. Ruas alagaram em minutos. O Porto Alegre se desabafou da janela. Apenas uma hora de chuva encheu tudo. Bairros populosos que não tinham sido atingidos até agora, hoje foram alagados, como Cavalhada e Restinga. Esse homem usou um colchão inflável para transportar uma criança e um bebê. Tirando as crianças. Estamos aqui no salto, dentro da água. Quem mais alguém lá para tirar? Na zona sul, moradores saíram em barcos. Tanques do exército, máquinas pesadas e caminhões ajudaram no resgate. Em Ipanema, na orla do Guaíba, a água chegou nas casas de novo. E moradores precisaram da ajuda dos bombeiros. A força da água levantou a tampa do bueiro e subiu pela rede de escoamento. Subiu o rabo muito lá. No centro, o túnel da Conceição, que dá acesso à rodoviária, também voltou a ficar alagado. Essa é uma área essencial para a cidade hoje, porque funciona ali um corredor humanitário, dois metros acima da antiga pista. No bairro Menino Deus, o pedestre se arriscou na mureta. Um caminhão do exército ajudou a tirar esse carro. Na sorte, o caminhão passou. Muita sorte. Aqui, os bueiros também não funcionaram. E o caminhão da prefeitura quase não conseguiu passar. Aqui, técnicos do departamento de águas e esgotos estão revisando as condições das galerias subterrâneas para tentar acelerar o escoamento da água. Mas a água não descia, subia mais. E moradores tentaram tirar o lixo da rua. Já que não tem quem faça, aí o pessoal da rua tem que fazer. Antônio foi ver a casa da mãe, que já tinha sido inundada na última chuva. Trabalhou a vida inteira para conseguir comprar as coisinhas dela e, numa noite, ela perde praticamente tudo. Das 23 bombas que levam a água de volta ao Guaíba, 13 não estão funcionando. Outros estados emprestaram bombas provisórias, mas nem todas estão instaladas. E o sistema de esgoto é todo conectado. Em situações normais, a água da chuva escorre para os bueiros e de lá para a rede de esgoto. Com o nível de rios e arroios elevados, a água faz o caminho de volta para os bueiros. O diretor do departamento de águas e esgotos disse que uma empresa terceirizada está recuperando os motores das casas de bombas, mas levará vários dias. E a prefeitura informou que vai contratar outra empresa porque há mais de 20 motores com problemas. Equipamentos novos comprados só chegam em junho. E já iniciamos o processo de limpeza, tanto nas nossas redes. E aqui o inviabiliza, o que tira a capacidade, então, da água fluir por essas redes. Então, nós estamos, além disso, com muita dificuldade para que essas águas, então, percorram as galerias, as redes de drenagem e cheguem até as estações de bombeamento. O prefeito de Porto Alegre disse que não foi pego de surpresa e que choveu muito. A prefeitura não foi pego de surpresa, eu sabia que ia chover. Mas a meteorologia, e a gente confia muito nos meteorólogos, vai chover de 60, 80, 90, mas essa chuva intensa caiu temporalmente, fortemente. E no meio da enchente, a solidariedade do gaúcho não para. O caminhoneiro entrou na água para ajudar esse motorista. Estava fazendo entrega para elas, para o pessoal que está desabrigado, cesta básica, coberta, fralda. Qualquer hora pode ser eu, né? Então, temos que se ajudar. A água voltou a subir também em canoas na região metropolitana. A saída de casa tem a pressa do desespero. Pegou tudo, estragou tudo. Na minha casa não tenho mais nada, perdi tudo, tudo, tudo. É como se o mesmo pesadelo se repetisse nas ruas de canoas. Durante a semana, os moradores até tentaram iniciar uma limpeza, ver o que podiam salvar de dentro de casa. Mas a volta da chuva fez com que eles deixassem tudo para trás. Esse aqui era um bar e restaurante. Tudo aqui foi jogado fora, a água voltou a lagar aqui na frente e o balcão ficou jogado no meio do caminho. É um passo para trás. É uma incerteza que a gente não sabe o que vai ser. Se vai, dá para voltar, se vai, dá para começar a arrumar de novo, se não vai. Seu Heitor aluga salas comerciais em um prédio que ficou inundado. Isso aqui que é rádio, perdeu tudo. Dói para a gente que é proprietária e dói, tu vê o pessoal perder tudo, né? Com a água tomando as ruas mais uma vez, alguns moradores que ainda estavam em casa resolveram procurar abrigo na casa de parentes e amigos. E os bairros foram ficando assim, parecendo uma cidade deserta. Vanessa carregou em uma sacola o pouco que conseguiu. Está bem difícil. O que tem aqui? Aqui tem umas roupas e lá que ele está levando mais roupas. Vocês vão para onde? Nós vamos para a Sapucaia, para a casa de um colega de trabalho dele que nos acolheu. A Prefeitura de Canoas declarou que tem 11 bombas operando para escoar a água entre os bairros Matias Velho e Rio Branco. A Camila mora no bairro Rio Branco e conseguiu a ajuda de um vizinho para levar no reboque eletrodomésticos e uma bicicleta. Bom que a gente tem vida aí para poder estar limpando e recuperando depois, né? Perdi meu salão também, que ficava junto com a mãe. Mas tentar lavar e recuperar as coisas, seja o que Deus quiser.